A CIDADE NO BRASIL Eu preciso de sentir aquele toque feminino Imagino que me possas entender erradamente Então declino qualquer intenção Que não ouve de trocar uma impressão Opinião, informação, quem sabe emoção Bom dia, eu sempre estou menos cuidado Eu preciso de um cigarro, sem dar um bocado Fica de um lado porque eu estou interessado Em quase tudo menos sexo Sem significado então Vem fazer de conta e acredita em mim Podemos falar do Manelo ou das canções de Jobim Hoje eu estou mesmo assim, com uma carença sem fim Quero saber tudo de ti, 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 ti Where you at? Where you been? Tá botei saudade Do novo ano, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidade Tô maligado Where you at? Where you been? Tá botei saudade Do novo ano, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidade Tô maligado Tô maligado Tô maligado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL